Salve, salve, galera! Hoje vou apresentar para vocês o Centro do Bem-Estar Animal aqui em Caxavel. Ele é gerido pela Secretaria de Meio Ambiente. Serve com base de apoio do Samucão, Castra Móvel, fiscalização de maus-tratos, programa Banco de Ração e para execução de políticas públicas voltadas aos animais. Se você tem dúvidas quanto ao Samucão, converse pelo ato 45 99151 2716. Agora, se sua dúvida é voltada às castrações, o ato do Castra Móvel é o 991467370. Centro do Bem-Estar Animal, mais uma conquista para todos que lutam por essa causa em Caxavel. Valeu, galera!